Vai senta, vai senta, vai senta Ela chegou no baile, no brega já lançou Num beat envolvente que o DJ aprovou Toda preparada, hoje não tem caô A princesa da favela, brega funk do amor A princesa da favela, brega funk do amor Chamou pro desenrolo, caiu no papo dos cria, já era Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta Olha o movimento que ela desce Ela chegou no baile, no brega já lançou Um beat envolvente que o DJ aprovou Toda preparada, hoje não tem caô A princesa da favela, brega funk do amor A princesa da favela, brega funk do amor Chamou pro desenrolo, caiu no papo dos cria, já era Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta Olha o movimento que ela desce Olha o movimento que ela desce Vai senta, vai senta Tchau, tchau